Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? Ecopay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda da Atheris. 200 primeiros. É isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje, mais um dia no CSGonet. Semana aqui de 35% de desconto. Tamo com 500 dólares. E hoje, vamos estar gravando aqui um vídeo aqui. Manos, hoje eu vou estar abrindo Bitcoin a 45 dólares. Sem muita enrolação. Bora lá. Bitcoin a 45 dólares. Faz tempo que eu não vejo esse valor aí. Vamos abaixar um pouco o som. Tá super estourado. Vamos ver o que a gente consegue ganhar nela aí. Cara, seria interessante ganhar uma Karambit, né? Seria bem legal. Vai dar pra abrir 10 caixas. Mas, mano, uma M9 Damasko de Autokelis. Uma Tiger Tooth de Autokelis. Não a Guts. É, podia vir a Guts também, né? Como assim não a Guts, cara? Meu Deus do céu. A Bayoneta Tiger Tooth. Uma Slouter. Uma Hidroponic. Uma Blaze. Mas, pelo jeito, estamos tendo azar aqui. Que isso, cara? Mano, a gente gastou... 130 dólares e ganhamos 9. Que isso, que isso, que isso, velho. A gente gastou aqui exatamente até agora 137 dólares e ganhamos 9 dólares. Foi lisaço. Temos que ganhar uma faca aqui pra recuperar. Rui de novo. 100 e... Sei lá, mano. 90 dólares gastos aí. E ganhamos 20. Ganhamos 15 dólares agora. Eu tô achando que a gente achou o pior preço dessa caixa, hein, guys? Que isso, cara? Cara do céu. Não é possível, não, mano. Não é possível, não. Velho, nunca abro essa caixa nesse valor. Acho que achei o pior preço da caixa, velho. Que isso, mano? A gente perdeu muita grana, cara. Muita grana, muita grana mesmo, velho. Mas eu vou até o final. Vai que a gente droga uma faca ou alguma coisa rara. Tipo agora. Ó, beleza. Vem M9. Mas a gente tá no prejuízo gigantesco, cara. Vem o M9. Beleza. Não vou nem comemorar que a gente tá no prejuízo gigantesco, cara. Vou até vender essa daqui pra abrir mais uma. Vamos abrir mais uma aqui em modo rápido agora. Ah, nossa, impossível, mano. Não abram essa caixa 45 dólares, cara. Pior preço que eu já abri a Bitcoin até hoje, mano. É o pior preço que eu já abri a Bitcoin até hoje. Sem brincadeira mesmo. Abre cheve aqui. Opa, Intergale. Legal. Interessante. Intergale é interessante. Tá. Eu tô tomando prejuízo aqui agora. Mano, podia ir pra gente ir pra uma Mac 10, hein? Não? Mac 10? Veio uma Mac 10 de 22 dólares. Não veio a que eu pedi. Mas, mano, 69 centavos pra 22 dólares é muito profite. Vamos abrir caixinha do Pedrinho. 3 rápido aqui, vai. É uma Blaze, vai. Só que não, mas... 17... Ué, quase pagou. Tá, agora não foi profite. Insisti demais. Tá, foi profite agora. Beleza. A gente tem 26 dólares. Vamos pra caixa do BRD. 3 BRD, vai. 25 dólares. 3 BRD. Fire Serpent. Legend of the Nubis. Containment Breach. Luvinha, Luvinha, Luvinha. Não. Veio uma Front Side. Uma Conspirance. Quantos? Tá. E 31. Profite. Beleza. Interessante. Vamos abrir esse Age aqui. 3 dela. 18, 10, 33. Profite também. Beleza, estamos esperando. Vamos agora pra Covert. 3 Covert. Quase deu pra abrir 4 Covert, hein? Uma Code Red. Proofy Fire. Aquamarine Revend é legal. Aquamarine Revend é legal. 49 dólares. Legal demais, cara. Esperamos muito. 16 dólares aqui. Já que a gente droppou uma Aquamarine, vamos aqui pra unha cá, então. Bora arriscar um pouco aqui. Vai que vem uma aqui. Vai que vem agora pra gente. 27. 27. Beleza. Mais duas. Tá. Podia ter vindo, mas mano... Ó. Já estamos aqui com 360. Pra quem tomou um preview gigantesco ali, a gente vai perder bastante até. Vamos tentar de 27 pra 50 agora no upgrade. Pra um M4 aqui, 51%. Perdemos. Tá, deu ruim. A gente tem que ter ganhado essa, mano. Tá de boa. Vamos tentar de 50 pra 100, vai. 50 pra uma Aplica, vai. Beleza. Veio. Veio. Beleza. Ó. Recuperamos aqui. Estamos com 385. Aí a gente tenta de 30 pra 60 agora no upgrade. Beleza. 30 pra 58. Beleza. Veio também. Veio também. Ó. Recuperamos bastante. Agora a gente tenta de 58 pra 100. A gente tenta essa luvinha aqui. 54%. Veio também. Beleza. Mano, nós temos quantos? Temos 452. A gente começou com 500. Tomamos prejuízo do caramba e estamos recuperando. Tá. Eu não vou tentar mais com o skin. Vou tentar com o bonus points agora. Beleza. Eu quero que essas que eu vou ficar com ela ali. Não tem por que ele ficar mais. Não compensa. 5,98. Tem que saber a hora de parar. Tá ligado? QNs. 2,69. Zeus QN. Beleza. 8 dólar. 8 dólar. Vou tentar 4 fênia. 3 fênia, vai. 5,7 aqui. 9 dólar. Profit. 10,60. Vamos tentar aqui. Vole Lee, vai. 4 Vole Lee. 2,2,2. 6,23. Profit. 11 dólar. Vamos tentar agora 3 Eurovision. Modo rápido. Deu ruim a Eurovision. 2 então. Eurovision. Beleza. Recuperamos. 10,25. Mano. Maneirinho. Vai. Duas. Modo rápido. Beleza. 16,17 dólar. Estamos recuperando. 17 dólar agora é. Eu vou arriscar na A1M4 ali, velho. Seguindo uma, é 50 dólar. Veio uma. Beleza. Pode vir 10 dólar, pode vir 50. Seguindo 50, a gente recupera. 17 dólar. Beleza. Eita, mas o M4 é 3 dólar. Que isso, cara. Beleza. Veio mais um M4. 1,95. Tá, ó. 1,15. Eu vou tentar acimar a Viminig. Porque essa caixa normalmente eu dou sorte. Vamos ver. Não. 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 Ixi. Guys, começamos com 500 dólar. Estamos com 482. Eu vou tentar fazer um upgrade aqui, velho. 17,430. Uma Neohrider. Beleza. Veio. E agora eu posso tentar fazer essa daqui, ó. 12 para 25. Uma... Uma Neohrider. Veio também. Beleza, mano. Começando com 500 dólar. Estamos saindo com 505. Depois de ter um prejuízo gigantesco ali na caixa da Bitcoin, a gente recuperou tudo. Tá vendo, velho? Do jeito que é fácil perder, é fácil recuperar também, cara. Totalmente, né, cara? E lembrando, cara. Utilizem o código Amigo aí. É nóis, velho. Para ganhar um brindezão aí. Faz o formulário. Os novos vídeos estão sendo comprados. É isso, então, guys. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Péseis. Péseis.